Luz das nações E os meus óculos pra ver Vem que tempo tu és Eu só quero adorar-te Dar os teus dias pra ti Vim para adorar-te Vim para buscar-me Vim para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim O que eu te entendi Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para desejo És pelo Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para aprostar-me Vim para dizer-te És pelo Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim Não saberei Quanto custou Vem meus pecados Vem meus pecados Vem meus pecados Vem para adorar-te Vem para adorar-te Vem para adorar-te Vem para adorar-te Vem para dizer-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim E para adorar-te E para prostar-te E para desejar-te És meu Deus Totalmente amável Totalmente digno És maravilhoso Para mim